E aí galera, tudo bem? Vou falar sobre a economia brasileira. A indústria, a agropecuária e o setor de serviços formam a economia do Brasil. Para cada 10 notas de R$ 100,00 em apenas um mês, pagamos 4 notas em impostos. Duas notas são investidas em serviços públicos, como malha viária, limpeza, escola, saúde e segurança. Além de benefícios sociais como o Bolsa Família, o ProUni e o Pronatec. A terceira nota de R$ 100,00 é utilizada para despesas com o Judiciário, o Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores, que empregam políticos de todos os partidos. A quarta nota de R$ 100,00 deixa a carga tributária pesada. A cada 10 notas de R$ 100,00, ao invés de 4 notas, deveríamos pagar apenas 3 notas como impostos. Menos impostos é mais capital circulando na economia. É preciso melhorar o gasto público e reduzir impostos para que a economia cresça e o governo arrecade mais. Essa nota de R$ 100,00 que pagamos a mais, vira desperdício, pois sustenta o luxo dos nossos políticos e alguns setores do Judiciário. Viagens de avião, desnecessárias e festas, e geralmente esse dinheiro acaba indo parar nos paraísos fiscais. As três notas de R$ 100,00 retornam em serviços públicos e voltam a circular na economia. A nota de R$ 100,00 que pagamos a mais não volta. Não volta em janeiro, não volta em fevereiro, não volta em março, não volta em abril e assim nos meses seguintes. Um monte de notas de R$ 100,00 que vão embora do Brasil ou vão parar nos cofres de um banco qualquer. Mas esse dinheiro vai fazer falta na economia. Olha, a beija-flor está fazendo um dos melhores carnavais da sua história. Os seus integrantes estão de parabéns. O PIB é a soma dos setores da economia durante um ano. É como se todo o dinheiro pudesse ser reunido. As empresas, de um modo geral, trabalham com uma margem de lucro líquido de 30%. Assim, todo aquele dinheiro junto renderia, após o esforço do trabalho, isso. Mas o governo cobra mais que a economia pode pagar. Cobra isso. A maioria das empresas perdem capital, pois acabam pagando para trabalhar. E para não quebrarem, reduzem a produção e os custos. Isso gera desemprego, fome. Epa! Essa cena do meu filme está representando a novela, outra coisa que brasileira adora. Para quem acha que a Previdência Social é despesa, está enganado, pois a Previdência é custeada pelos próprios trabalhadores e pelas empresas. O Minha Casa Minha Vida é um financiamento através dos recursos do FGTS, que paga metade da infração aos trabalhadores. O FIES é um financiamento estudantil que foi ampliado no primeiro governo Lula e que após 2010 deve estar sendo autossuficiente, pois os universitários formados começaram a pagar e, por consequência, o dinheiro deveria estar servindo para financiar novas bolsas num círculo contínuo.